geral está do seu lado, geral querendo pular não se ligar aí com as suas amizades sabe quem é quem é ele de verdade, mim que são falhos os de verdade não são os de mentira, tá ligado vocês tem que prestar atenção nisso aí mano, viver suas amizades, tá ligado começar a jogar a rede de trp, agora pronto vai para o banco avias o que ele não tá bom oxi, tá louco, você tá louco, querendo dar aberto assim pro pai calma, enganei o bobo na casca do ovo eu indo no meio da montanha, fazendo minha casa entubada ai cadê o covarde que me atirou, cadê caixa royale, aí tu tá querendo com a falência não sei não tem punição não eu jogo uma carta e eu não sei mais o que eu faço naquele jogo ah oh ah uh ah 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 o papo reto jogar pokémon go em live sair na rua com 4g ligado em live esquece e eu pensei nisso antes parceiro com o espelho que a do tempo tec se joga a desgraça uma ter o senhor eita vai me farpar ele então a granada só para você parar disso quando em casa e a desgraça fi aqui logo o pulmonar da lenda o valor o galo o que eu não vou ver o bolequim e boleão só não joga chato A ponturrilha aí para o que eu fiz per... Eita, hein, tem que... Ai, mano, eu tô... Sei lá, bronze 2, eu acho. É o que, é na esteira? O que é isso? Olha, Alper. Eu vou te puxar o peito. Olha aí, junto do peito, atalho. Olha aí, olha aí, junto do peito. E o Botequim aqui só na destrancada, né, legal? Massa muito. Pera aí, Botequim, que eu vou te... Opa. Pera aí, Botequim, você tá muito estressado aqui. Ensinar aí o que que é peito. Pera, boa coisa. A pior sense do BR, mano. É o cria. Bateu, é o cria. Algo ao crio. Opa. Opa. Já agachando. Me cria. Toma. É, eu acho que... Rapudo, rola um atletinha enigma de costa ali, mano. Boa, negão. Só mais estiloso. Olha o Street Fight. Mano, como é que é o nome daquele joguinho de futebol, mano? Eu não per... Não fiz Street, acho, mano. Caralho, fiz Street, era muito brabo, mané. Que miseria. O Street era... Nossa Senhora, era tiga. Deixa eu treinar o gel aqui, mano, dentro da casa. Coisa boa, coisa boa. Coisa boa também, coisa boa. Papadinho aqui. Olha, já passa o quanto ele tá curto. Tá insano, né? Eu acho que o... É, mano, mano. Ó, peito. Praga. Também não tava lá aquelas crocância, né? Mas é isso. Mano, que miséria, velho. Walk no campo. Ah, tá bom. Tá bom, então. Tá bom. Tô com um granado aqui pra ele ficar perdido. Geralmente na move aqui, ó. O que? O cara me matou sem atirar, velho. O que é isso?